Fidelix no Bia Baby, hoje eu sinto a tua falta Esse choro vem do fundo da minha alma Baby, eu juro, sinto a tua falta Hoje eu rezo que fui grande idiota Me deixei levar e caí na ponte E o ditado já diz que alma cuida E o contrário eu fiz, comigo tá dessentida Hoje eu sei que não te dei valor Também sei que faltou amor E agora eu estou disposto pra mudar esse cenário Meu coração já está doente e você é um remédio Baby, hoje eu sinto a tua falta Esse choro vem do fundo da minha alma Baby, eu juro, sinto a tua falta E o dia é na minha cama Baby, hoje eu sinto a tua falta Esse choro vem do fundo da minha alma Baby, eu juro, sinto a tua falta E o dia é na minha cama Meu coração Está choro, está choro, está choro Está choro, está choro, está choro Onde estás meu amor? Quero sentir teu calor Onde fores eu vou, você me faz sonhador Esqueça tudo, me dá só uma chance baby Mudei muito, quero um avalash more Hoje eu sei que não te dei valor Também sei que faltou amor E agora eu estou disposto pra mudar esse cenário Meu coração já está doente e você é um remédio Baby hoje eu sinto tua falta Esse choro vem do fundo da minha alma Baby eu juro sinto tua falta Tempo eu na minha cama Baby hoje eu sinto tua falta Esse choro vem do fundo da minha alma Baby eu juro sinto tua falta Tempo eu na minha cama Meu coração está a chora Está a chora Está a chora, está a chora, está a chora Está a chora, está a chora Está a chora, está a chora, está a chora Sim, sim, sim Está a chora, está a chora Tá a chora, está a chora Obrigado.